Eu abri pensando que era pra mim, não é pra mim não, eu tô esperando esse deveria, porque é uma hora na repetição. Eu vou pegar agora, Vicente. Tá no meu apartamento, 1177. Aí eu espalho pra você. Tá subindo, subindo. Ó, o Beno, qual é a apartamento do Vicente, você sabe? Sim. Só que é na recadinha. Não, deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou pegar agora no 11. Rapaz, eu soube que aqui na casa que deixa na gente, só tem uma parte que puder. A outra, não. E a turma daqui de cima joga mijo, joga hada. É uma desgraça. Aí eu compro um gola-chuva bem grande, eu tô com a minha mulher que não tem. É, tem que se manter mais. Ok? Eu tenho que ter um lá embaixo. Ah, eu tenho que matar. Aí, meu senhor, vai dar uma turma aqui de cima. Celso? Celso? Fica, cadê o homem? Entra, tá aí. Cadê o meu caralho? Entra aí. Ah, o meu caralho? A vida está na base do Barro Suruvinho. Né, velho. Tá aí, velho? Estrou? A foto aí, vê aí, lá do... Ah, isso foi lá em Cumbico. Foi. O Bruno Suruvinho também está aí, a foto dele. É, é um irmão. Olha o Bruno aí. É. Isso aí foi o Jocô de São Paulo, ano passado. Esse aqui, Rogério, aquele daquela mesa, aquele gol da neta. É. Você estava lá no Flamengo. Beleza, velho. Parabéns. Parabéns, Jocô, também. É bonito o compreendimento do estado. Mais bonito vai ser de dois a oito lá na ilha, hein? É, se Deus quiser. Só os brigadices. Figueira, vai descer? Tô, mano. Obrigado. Valeu. Hoje eu tô lá. Tá certo. Tá bom? Desculpa. Figueira, como é que tá lá embaixo? Ah, pode ter mais jeito que... É? Não daria. Xim, mano. Vou já lá. Vai lá, pode ser. Tá lá, tá lá. Ah, seis e meia, já, né? Cinco e meia. É, não vai ser. Se está que seja. Eu não vou ligar. É, vamos dizer que vai ser. Bora. Bora. Tá bem, obrigado. Bora, Tom.